Pessoal, algumas imagens que vocês vão ver ao longo desse vídeo aí e a tab desse vídeo, assim como a de muitos outros, tem sido feita pelo EduCraft. O EduCraft é um dos caras que tá fazendo algumas rendas pra mim e tal, e eu recomendo que vocês passem no canal dele, aí no fundo vocês estão conferindo um pouco do conteúdo. E um outro aviso é que esse vídeo vai tá saindo tanto no meu canal principal, o Paradoxo, quanto também vai tá saindo no meu canal secundário, o Bom Paradoxo. Vai ter uma repercussão maior, além do que esse aqui é um vídeo que deveria sair apenas no canal secundário, mas eu achei interessante trazer no canal primário também pra ter um feed maior e pra mostrar como que as coisas estão acontecendo. Então hoje sai aqui nesse canal e em um outro dia vai sair em um outro canal. E aí pessoal, estamos conversando hoje mais um vídeo do canal Paradoxo. E galera, tem uma coisa pra me falar antes aqui que tá meio quintalada e é só pra mim deixar claro, beleza? Esse vídeo era pra sair no dia que a notícia saiu, que foi no dia 4 de abril, eu vou falar um pouco mais da data aí ao longo do vídeo. Mas acabou que eu tive que ter uns outros problemas e tal, fui adiando, fui adiando. E na sexta-feira dessa mesma semana aí, acabou que saiu uma notícia a ver com urso polar e tal. E a galera mobile fez uma bagunça, acabou pegando coisa do PC, misturando com MCPA e postou tudo. Então eu só queria deixar claro pra vocês que esse vídeo começou a ser roteirado e escrito antes de qualquer coisa de urso polar da galera começar a misturar. Então de forma alguma isso aqui é uma espécie de cópia do que a galera fez na sexta, no sábado e no domingo. É apenas um vídeo que eu tava com isso em mente, queria fazer, tal, exame com conteúdo legal, vai ter uma edição um pouco melhor. Então eu espero que vocês curtam. No vídeo de hoje nós vamos ver um pouco sobre o novo bloco do Minecraft, algumas das suas características. E como o novo bloco que é do Minecraft aparentemente de PC pode acabar vindo pro MCPA mais cedo ou mais tarde. E nós vamos conferir um pouco dessas características e indícios baseados, é claro, em fatos reais, né galera? Vamos começar com o Twitter que o desenvolvedor James Bergson, mais conhecido como Jeb, postou na manhã do dia 4 de abril. Nesse tweet, Jeb diz algo como o seguinte, Eu tenho uma imagem da 0.10, mas não pise nele. E temos o link que nos leva para o famoso site de hospedagem de imagens InGuru. Podemos ver claramente que com não pise nele, Jeb quis chamar nossa atenção para o novo bloco que se encontra no chão no Nether. Nessa imagem dá para a gente perceber que foi um print tirado do Nether e tem algumas camadas ao longo desse chão aí com o novo bloco. Com essa imagem e o que Jeb diz no Twitter, podemos especular, ou seja, podemos deduzir e teorizar algumas coisas. A primeira. Esse novo bloco se trata de um estágio de lava que não é nem o plasma comum que a gente já conhece da lava normal, nem o Nether Rec, que é aquele bloco mais sólido que nós conhecemos e que faz parte de 90% do Nether. Ou seja, fazendo uma espécie de comparação, comparando entre dois biomas diferentes, nós poderíamos dizer que esse bloco é o gelo que se forma na água quando o bioma está muito frio. Ou seja, se eu tiver um rinho em um bioma muito frio, vocês sabem que a água começa a congelar. Dependendo da altura que a água estiver no Minecraft, ela também congela. Então, nós temos um elemento, que no caso é a água, que quando exposto a diferentes temperaturas, a uma pressão diferente ali, igual acontece na natureza, o mining começa a simular um pouco disso no bioma também. Com esse bloco não seria diferente, e o que que aconteceria seria que nós teremos a lava ali, e quando a lava estivesse num lugar muito quente, como o Nether, que alcança temperaturas tão incríveis aí, que nem a própria água pode existir lá, vocês sabem, quando você coloca um bloco de água no Nether, ela evapora, você não consegue colocar. Essa comparação poderia ser perfeita, não fosse uma coisa. A água, geralmente, quando ela vai congelar em um rio, ela começa a congelar a partir de onde o rio está. Já no caso desse bloco, como dá pra ver nessa imagem, o bloco começa a se formar em cima da crosta, ou seja, em cima da parte que já está sólida, e não a partir da lava que já está ali. Se fosse esse o caso, a lava toda do Nether acabaria virando esse bloco. Segundo ponto a ser analisado. Se tratando de um meio termo, o bloco tem algumas propriedades especiais até então inércidas, ou seja, desconhecidas no Minecraft. A primeira é que se o player tentar caminhar sobre o bloco, provavelmente ele vai começar a levar dano, a pegar fogo, semelhante ao que o cacto é capaz de fazer quando você esbarra. Tanto é que o cacto é usado em alguns mapas pra dar dano, no caso de parkour, ou você tiver um mapa de aventura, e você quiser atrasar o player ou dar dano nele por algum motivo quando ele estiver correndo, você poderia usar o cacto. Se esse bloco realmente tivesse a função de fazer você começar a pegar fogo, de fazer você levar um dano, ele vai ser mais um artifício pra quem é builder usar nas construções aí de mapas de PvP, de aventura e tal. Isso é evidenciado, ou seja, isso fica muito claro quando um seguidor do Jeb lembra ele sobre como poderia ser colocado o carpete em cima do bloco, e o Jeb diz que havia esquecido. Então, a gente pode notar que esse bloco sim, seria um bloco que produz calor, logo se você colocar um carpete em cima dele, vai pegar fogo. Assim como se você deixar carpete ou lã perto da lava, também vai começar a pegar fogo. Então nós podemos reduzir aí que o player, quando caminhar em cima desse bloco, automaticamente vai começar a pegar fogo, galera, que realmente seria uma coisa bastante legal. Funcionar isso pra traps ia ser de outro mundo, com certeza. Imagina você que é builder aí, as coisas que você já não poderia fazer com isso, e é claro, usando os pistões também, usando o resto dos artifícios que nós temos no Mine, imagina as construções que não seriam possíveis. Por provavelmente se tratar de um estágio de lava e do Netherrack, ou seja, um meio termo entre os dois, ele deve spawnar exclusivamente no Nether, perto dos poços de lava. Bom galera, como o MCPE cumpre todos os pré-requisitos aparentes para o spawn desse bloco, ou seja, o MCPE tem o Nether aí, tem as condições, tem a lava, tem tudo que a gente já falou. E lembrando que o James nunca esteve tão envolvido no Minecraft PE como ele está ultimamente, tanto é que as últimas notícias sobre o MCPE que eu trouxe para o canal foram sobre ele. Eu queria falar para vocês que quando eu estava fazendo esse roteiro, o James tinha postado menos coisas ainda, mas mesmo assim ele já tinha uma participação incrível aí. Tanto é que, por umas duas semanas aí, o James, o Jeb, acabou dando uma entrevista para aquele site CNTE, inclusive eu trouxe aqui no canal e vocês podem estar conferindo aí, uma entrevista falando sobre o Minecraft no geral, sobre a modificação, sobre as atualizações, os updates e tal. E como o James nunca esteve tão envolvido no MCPE a ponto de dar essa entrevista, falar das modificações, sobre a próxima atualização, confirmar essas coisas, nós podemos esperar que em breve, nas versões do Minecraft Mobile, nas versões para Android, para iOS aí, e na Windows 10, com certeza a gente vai acabar vendo esse bloco aí por esses motivos. O que resta para a gente é esperar e ver no que isso tudo vai dar, e sei que foi um vídeo um pouco diferente, mais por tópicos assim, com pouca edição a mais. Eu espero que vocês tenham curtido, e teorizem aí sobre esse bloco que não tem nome, mas já promete ser algo muito quente para o Minecraft, com certeza, cara, vai ter umas funcionalidades a mais e tal, e aparentemente isso aqui é um bloco de um gênero único, ou seja, tanto no Minecraft normal, quanto no MCPE, e vamos lembrar que algumas das coisas, geralmente, vêm no Minecraft normal, e são testadas aí no MCPE, ou seja, aquele bloco, por exemplo, de vila, antes ele veio e foi testado no MCPE, para depois ir para o Minecraft de PC. Eu não estou falando que isso vai acontecer com esse bloco, porque foi confirmado para 1.10 esse bloco, e não foi dito nada sobre ele na 0.15, na 0.16, em outras versões, mas não custa eu trazer aqui e teorizar para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido, se você gostou desse formato, desse estilo de vídeo novo aí, é só você estar comentando o que é mais e tal, sugerir teorias, sugestões aí, fiquem à vontade. Esse aí foi o vídeo de hoje, e uma até a calma, jogo e jogo, falou e até mais. Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau.